Já Andei Já Andei Já Andei Ah, meu coração é um campo minado Muito cuidado ele pode explodir E se depois de tão dilacerado For desarmado por quem há de vir Alguém que queira compensar a dor Plantar o sonho e ver nascer a flor Alguém que queira então me residir E explodir meu coração de amor La 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 la...